Dois acidentes neste domingo aqui na Grande Vitória. Lá em Cariacica, uma pessoa morreu. Na Rodovia do Sol, um motorista ficou ferido depois de ser fechado por um motociclista. Manda para o ar. Os vínculos ficaram destruídos. O acidente ocorreu no início da manhã deste domingo, na Rodovia do Sol, na altura da Barra do Jucu, em Vila Velha. Um homem de 29 anos conduzia o carro cinza. Ele foi socorrido para um hospital de Vitória. Os familiares da vítima contaram que o rapaz tinha acabado de sair do trabalho em Cariacica e seguia para a Riviera da Barra, em Vila Velha, aqui pela Rodovia do Sol. Ainda segundo a família da vítima, o homem teria sido fechado por uma motocicleta. Ele acabou batendo nesse carro vermelho e os dois capotaram e desceram essa ladeira. O pai da vítima contou que o motociclista envolvido no acidente foi embora. Disse ainda que o jovem socorreu os dois ocupantes do carro vermelho antes de ser levado ao hospital. Eles não precisaram de atendimento médico, segundo as testemunhas. A polícia militar atendeu a ocorrência. Um guincho também foi acionado para retirar os veículos do acostamento. O trânsito não foi prejudicado. Em Cariacica, um motociclista morreu na manhã de domingo após bater no canteiro do viaduto da Seas, em Vila Capixaba. A Polícia Rodoviária Federal informou que a vítima estava sem documentos, por isso não foi identificada. O corpo do motociclista foi levado para o departamento médico legal.